Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. STJ isenta ex-marido de continuar pagando pensão alimentícia à ex-companheira. A reportagem especial é sobre problemas envolvendo companhias aéreas. Quais são os direitos e deveres das empresas e dos passageiros quando ocorre, por exemplo, o cancelamento de um voo? Problemas com atrasos e extravio de bagagem como devem ser solucionados? No estúdio, um advogado responde às dúvidas enviadas nas nossas redes sociais. E ainda, a policial civil terá que pagar 10 mil reais de indenização a idoso algemado durante discussão. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. Nós começamos o STJ Notícias com uma decisão da terceira turma, que condenou um policial civil do Distrito Federal a pagar 10 mil reais de indenização a um idoso que foi algemado durante discussão em condomínio. O policial envolvido na briga estava fora do horário de trabalho. Após várias reclamações ao síndico do condomínio dos constantes latidos dos cachorros do vizinho e da sujeira deixada por eles no corredor, este senhor de 64 anos foi espancado, algemado e preso pelo dono dos animais. O agressor é um policial civil. Ele bateu na minha cabeça e eu fui ao chão. Aí ele, logo que eu caí, eu tentei me levantar, num ato instintivo. Foi quando eu tomei dois chutes no quadril aqui do lado direito, né? E ele colocou um joelho aqui no meu pescoço e outro aqui na coluna, na altura da bacia aqui, no cóccius aqui. Na camisa usada por Fábio no dia em que foi agredido, ainda estão as manchas de sangue. Estas fotos tiradas logo depois da violência mostram as marcas que ficaram pelo corpo. Fábio sofre até hoje com as sequelas da agressão que aconteceu há três anos. Mesmo fazendo fisioterapia, ainda sente dificuldades para escrever. Para ele, a violência moral dói mais do que a dor física que sentiu. É uma humilhação muito grande. Você ser espancado, sem você ter feito nada. Você ser algemado, mão para trás. Ser conduzido pelos corredores do prédio onde você mora. Na rua onde você reside, em frente à minha rua. Ser jogado numa viatura da polícia militar. E conduzido como marginal. Parecia que eu tinha matado, roubado, estuprado. Que eu tinha cometido vis-crimes. Enfim. É uma violência muito grande. Depois da agressão, Fábio diz que se sentiu constrangido e sofreu ameaças do policial. Por isso, decidiu entrar com um processo contra ele. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal considerou o comportamento do agente uma grave violação à integridade física e psíquica do idoso. E o condenou a pagar 10 mil reais por danos morais. O policial recorreu ao STJ, pedindo o afastamento da indenização ou a redução do valor. No STJ, a relatora ministra Nancy Andrigue negou o pedido. Ela ressaltou os fundamentos usados pelo Tribunal de Justiça do DF para fixar a indenização. Destacou que houve lesões corporais, ofensa à liberdade do idoso e à dignidade dele. Para a ministra, esses fatos deixam claro o dano moral. O advogado responsável por esse caso acredita que o cuidado que o cliente teve em juntar provas foi fundamental para a vitória no processo. Quanto mais provas você produzir, igual ele passou por um exame no IML, fez questão de ficar lá o dia todo até ser examinado. Podia ter virado as costas e ir embora, ter voltado para casa. Parou e ficou lá. Enquanto ele não passou no exame médico, ele não foi embora. O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges é regra excepcional para casos de invalidez ou da impossibilidade de o beneficiário trabalhar. Com esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça isentou um ex-marido de continuar pagando pensão alimentícia à ex-mulher. O pagamento de pensão alimentícia para ex-mulher ou ex-marido é reconhecido pela Justiça. O benefício se enquadra no princípio da solidariedade, como explica esta advogada. Quando a gente tem um relacionamento, seja casamento ou união estável, ao término desse casamento, existe o princípio da solidariedade, no qual aquele que tiver dificuldades de se manter, o outro passa a ter essa obrigação de pensionar, de ofertar esses valores durante um certo tempo. Hoje a gente fala durante um certo tempo porque imagina-se que essa pessoa vai ter condição de ingressar no mercado de trabalho e se sustentar. Ao julgar o recurso de um ex-marido para suspender a pensão alimentícia paga à ex-mulher, a terceira turma confirmou o entendimento de que o dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges ou companheiros é regra excepcional, onde se leva em consideração impossibilidades físicas do beneficiário e sua capacidade de trabalhar. O caso julgado aqui no STJ envolve um homem que foi condenado a pagar mensalmente 4,7 salários mínimos de pensão para a ex-mulher, metade do valor em dinheiro, o restante correspondente a metade do aluguel do imóvel, que pertence aos dois, mas ainda não foi partilhado e é ocupado exclusivamente pela ex-mulher. Depois de quase uma década, o homem entrou na justiça com uma ação de exoneração de alimentos, alegando alteração na condição financeira da ex-mulher e o fato dela já ter iniciado uma nova relação amorosa. Em primeira instância, o juiz reconheceu o aumento da condição financeira da ex-mulher e dispensou o pagamento da pensão em dinheiro, mantendo apenas o valor em forma de ocupação do imóvel. Mas o Tribunal de Justiça reformou a decisão e restabeleceu integralmente a obrigação alimentar. O homem recorreu ao STJ, onde o relator do recurso, ministro Vilas Boas Cueva, destacou a jurisprudência da corte, que reconhece o caráter temporário da pensão alimentícia. De acordo com o ministro, ficou comprovada a capacidade da mulher de trabalhar. Por isso, o relator votou pela exoneração gradual da pensão, independente da qualificação da nova relação amorosa. Em outra decisão envolvendo o pagamento de pensão alimentícia, o STJ decidiu que os valores recebidos a título de participação nos lucros e resultados de uma empresa não devem ser incorporados diretamente à pensão. De acordo com os ministros do STJ, se o valor da pensão alimentícia supre as necessidades do alimentado, a pessoa que paga não precisa aumentar ou repasse se, por acaso, receber acréscimos eventuais no rendimento. Esse posicionamento foi adotado pela terceira turma, que reformou parcialmente o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo para negar a incorporação de valores recebidos pelo alimentante a título de participação nos lucros e resultados à prestação alimentar devida à criança menor de idade. A relatora, ministra Nancy Andrigue, explicou que o ordenamento jurídico brasileiro desvincula o valor pago como pensão alimentícia da participação nos lucros e resultados de uma empresa, tipificando essa participação como bonificação de natureza indenizatória. Para Nancy Andrigue, não deve haver relação direta entre as variações positivas da remuneração de quem paga a pensão e o valor dos alimentos a serem prestados. A exceção é para os casos em que o valor inicialmente estabelecido como ideal não tiver sido integralmente pago ou se houver alguma mudança nas necessidades da criança. Olá, você que acompanha o STJ Notícias. Olha, nesta semana na Rádio Justiça nós vamos continuar falando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Desta vez focamos nos atos infracionais e nas punições previstas na lei. Você vai saber também o que pensam especialistas e ministros do STJ sobre a maioridade penal. E no quadro STJ Entrevista convidamos um especialista para falar sobre a lei da ficha limpa. Ele vai explicar como surgiu essa lei e como ela funciona. Tudo isso e muito mais você acompanha na Rádio Justiça e também pela nossa página na internet. O STJ Notícias faz agora um breve intervalo e na volta vamos falar sobre problemas envolvendo companhias aéreas. Não sai daí, eu volto já. O STJ Notícias está de volta para falar sobre a relação entre passageiros e companhias aéreas. Você sabe quais são os deveres e direitos das empresas e dos passageiros quando ocorre, por exemplo, o cancelamento de um voo? E problemas com atrasos e extravio de bagagem, como devem ser solucionados? Ah, e tem ainda as novas regras de franquia de bagagem. Com a chegada do período de férias, muitas dúvidas ficam no ar, não é mesmo? Então, para esclarecer todas essas questões e também responder às perguntas enviadas por meio das redes sociais do STJ, eu recebo aqui no estúdio o advogado Vinícius Fonseca. Vinícius, seja muito bem-vindo ao STJ Notícias. Agradeço a oportunidade. Olha, antes da gente começar o nosso bate-papo, responder as dúvidas dos internautas e também dos telespectadores, eu convido você e a você aí de casa a conhecer algumas pessoas que passaram por situações um tanto constrangedoras antes de embarcar. Vamos ver? Atenção, senhores passageiros, observe bem a bagagem. Ela está seguindo a esteira para encontrar o dono que a despachou. Só que muitas vezes isso não acontece. A mala desta publicitária simplesmente desapareceu num voo para Recife no Carnaval de 2014. A Laila teve que sair do portão de desembarque em Recife só com a roupa do corpo. Ela voltou no dia seguinte ao aeroporto e a empresa aérea entregou um voucher no valor de 100 reais. Eu ia comprar o que com 100 reais? Eu tinha que comprar tudo, porque estava tudo na minha mala. Então, eles falaram que era o que eles podiam fazer, sair com 100 reais, sem mala, sem nada. Na época, a empresa ainda tinha 30 dias para encontrar e devolver a bagagem. Como a mala não foi achada e Laila não foi ressarcida, o jeito foi recorrer à justiça. Ela ganhou indenização por danos morais e materiais no valor de 10 mil reais. Foi o valor que, mais ou menos, estimado das coisas que tinham na minha mala, mais a parte monal, não, do estresse que eu tive por conta de perder meu carnaval, do estresse do presente da minha avó, enfim. Dona Amélia, de 71 anos, só queria despachar as malas da família para voltar para o Rio de Janeiro. Ela já havia realizado o check-in, porém, perdeu os minutos finais para despachar a bagagem. A atendente Jéssica não abriu exceção. O voo partiu e a viagem para comemorar as bodas de ouro dela e do Fernando terminou assim, com os dois sentados nas cadeiras do aeroporto de Brasília. A dona Jéssica disse assim, sete minutos, eu falei, mas sete minutos, os dois é que a gente está conversando contigo. Já tinha passado cinco, entendeu? Diante dessa situação, o que você acha que deveria ser feito? Pois é, não, uma tolerância, né, deveria ter uma tolerância, mas não teve, não teve. A dona Jéssica disse que não, não pode. Um dos filhos da dona Amélia tentou resolver a situação com a companhia aérea, e depois de muita negociação... Eles nos propuseram a embarcar amanhã, mesmo horário, sem ônus. Então, em princípio, está tudo resolvido. Ufa, pelo menos a família se livrou daquelas taxas e multas estabelecidas pela empresa aérea para o passageiro que perdeu o voo. Mas afinal, o que são 24 horas para quem esperou 50 anos por uma segunda lua de mel? Atrapalha, né? Vai chegar cedo. Vamos chegar mais cedo, 4h30. Este aposentado chega sempre bem antes do horário de embarque. É que, por conta de alguns minutinhos, ele já ficou que nem a família da Amélia, parado no aeroporto. E ainda teve um prejuízo na passagem de volta. Me cancelaram de volta e, quando tentei restituir ou alterar a minha passagem, o valor que iriam me ressarcir era irrisório, nem valeu a pena. Além de perder a passagem, ainda tive que pagar uma taxa. É, Luiz, mas isso mudou. O Superior Tribunal de Justiça confirmou decisão que condenou uma companhia aérea que fez a mesma coisa. O passageiro prejudicado ganhou uma indenização de R$ 25 mil. Os ministros da quarta turma consideraram abusivo cancelar o voo de volta de quem não embarcou na EDA. De acordo com o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, a prática fere a lógica da razoabilidade e gera enriquecimento indevido para a empresa. A Agência Nacional de Aviação Civil também pensa assim. Desde março, proibiu o cancelamento automático da passagem de volta, mas com uma condição. Pelas regras da ANAC, o passageiro precisa informar a companhia aérea que não vai mais usar o bilhete de ida. Ele tem que fazer isso antes do horário do voo. Agora, se o atraso for no voo, Felipe Mendes, que é assessor jurídico do PROCON, explica que a empresa aérea precisa cumprir as regras da Agência Nacional de Aviação Civil. A partir do momento que o voo do consumidor atrasa em uma hora, ele já tem direito à comunicação. Além disso, caso a sua passagem demore atraso mais de duas horas, ele tem direito à alimentação. Em caso de atrasos superiores a quatro horas, o consumidor tem direito de ser alocado num local específico para que ele aguarde e, se necessário, colocado num hotel, com as despesas todas a cargo da empresa aérea. E isso inclui o traslado de ir de volta até o hotel. Como a empresa aérea não cumpriu essas regras, Marcela ganhou na justiça indenização por danos morais. A viagem para Paris ficou marcada pelo pedido de casamento e também pelo atraso no voo da ida por problemas no avião. Os passageiros começaram a ficar exaltados, ameaçaram abrir a porta de emergência. E só então eles permitiram que a gente saísse da aeronave depois de mais de duas horas dentro dela, sem ar-condicionado, sem água, sem comida. Aí quando nós saímos, ficamos mais três horas no saguão da aeroporto, a gente não podia sair. Depois de uma semana na Cidade Luz, eles não puderam embarcar no voo da volta por causa de um overbooking. A gente só pôde embarcar novamente dois dias depois. Nisso a gente perdeu audiência, meu marido perdeu compromissos profissionais. Não teve outra. Ao considerar o dano sofrido e as condições que causaram problema, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal dobrou o valor da indenização para cada um. Mas o marido compensou esse transtorno pedindo em casamento? Ah, com certeza. Foi o melhor pedido que poderia ter sido feito. Melhor pedido da viagem? Melhor pedido da viagem. Valeu a pena. Valeu a pena enfrentar o avião com a pane elétrica. Pois é, Vinícius, nós vimos aí o caso da Amélia, conseguiu embarcar, mas se ela não tivesse conseguido, a empresa seria obrigada a devolver o dinheiro referente ao despacho das bagagens? Bom, isso também a empresa pode estabelecer cada uma de uma forma. Então, até mesmo o valor da multa é diferenciado para cada empresa. É importante que o consumidor apareça dentro do horário. É estabelecido pela ANAC que o prazo é de duas horas antes do voo, independente se ele é nacional ou internacional. Então, é importante que sempre o consumidor chegue, o consumidor, o passageiro, chegue com duas horas de antecedência para evitar esse tipo de percalço. E que bom que ela conseguiu resolver, mas pode ser que isso não aconteça uma próxima vez. Nós selecionamos algumas perguntas e dúvidas dos internautas e telespectadores. Vamos ver a primeira. É do Roberto Lança. Quando há excedente de bagagem, soube que a companhia aérea só aceita pagamento em cartão. Mas e se o consumidor não tiver o dispor do cartão na hora? A companhia deve aceitar o pagamento em dinheiro? Sim, aí é com relação ao Código de Defesa do Consumidor. Não existe a possibilidade de você ter uma empresa funcionando no Brasil em que ela não aceite a moeda corrente nacional. Então, se ele tiver no momento de fazer o pagamento, eles têm sim a obrigação de receber o pagamento. Entendi. Temos outra pergunta também relacionada aí às bagagens. Se eu levar uma mala bike de 23 quilos, devo pagar alguma taxa extra pelo fato de ser uma bicicleta ou já conta com uma bagagem despachada? A pergunta aí da Desana, lá de Manaus, no Amazonas. Perfeito. Essa é uma pergunta muito boa. Essa vai de acordo com a Resolução 400, tá? O que aconteceu? Na Resolução 400, ela estipulou o quê? As empresas aéreas vão poder estipular o valor que será cobrado pelas bagagens. Então, nesse caso, o que a consumidora, a passageira tem que fazer? Ela tem que fazer uma pesquisa prévia a respeito das empresas aéreas, verificar lá XYZ das empresas que ela tiver a opção de viagem, qual vai ser a melhor opção de cobrança de taxa de bagagem, nesse caso da mala bike. Então, o mais importante é que ela faça essa pesquisa para que ela não tenha nenhum percalço depois futuro com relação a essa bagagem. Ótimo. Vamos ver a nossa próxima pergunta. É do Marcos Vinícius, também mandou pelo Facebook. Qual o prazo para cancelamento de passagem aérea adquirida pelo site da empresa? Perfeito. Mais uma pergunta muito boa. Essa vai estar de acordo com a Resolução 400 da ANAC. O que acontece? E, dentro disso, a gente tem uma confusãozinha que acontece. O Código de Defesa do Consumidor, conforme o artigo 49, estipula sete dias, que é o prazo de arrependimento. Isso não tem validade. O que vai prevalecer, conforme o tribunal já estabeleceu, é a Resolução 400 da ANAC, que ela diz o seguinte, o prazo é de um dia, 24 horas, para que o consumidor fez a comprovação no site e ele se arrependa. Não é de sete dias. E, ainda assim, esse prazo tem que ser sete dias antes da viagem. Então, não pode ser. Eu comprei uma passagem para daqui cinco dias. Se eu comprei para daqui cinco dias, eu já não tenho mais esse direito de arrependimento. Eu vou ter esse direito de arrependimento de um dia, caso ela esteja antes dos sete dias. Aí, sim, vale, como eu falei, a Resolução. E não vai valer, em nenhum momento, o CDC, novamente, ficou aí preterido com relação à Resolução da ANAC. Vamos ver a última pergunta? A última pergunta é do Salomão Correia, lá do Rio de Janeiro. Ele quer saber o seguinte, a falta de oferta de alimentação e acomodação, em caso de cancelamento, pode gerar dano material indenizável? Nesse caso, prevalece o CDC ou convenções internacionais? Perfeito. Já foi explicado na matéria que, em uma hora, você vai ter direito à comunicação. Internet, telefone, para você se comunicar com sua família, informar que você, por algum caso, seja profissional, você informar que vai ter um atraso. Depois de duas horas, a empresa oferece um lanche, e depois, quatro horas, você vai ter essa questão do atraso. Nesse caso que ele está estabelecendo, ele teve um atraso, mas não vai chegar ao dano moral, que vai ser, conforme os tribunais, a partir de quatro horas que você tem a possibilidade de perquerir, dentro dos tribunais, dentro da Justiça Brasileira, o seu dano moral. Caso dele, é que ele está querendo pensar com relação ao dano material. Ele teve um tempo que ele não foi atendido, então, por exemplo, não teve a possibilidade de falar com a família, não teve o lanche que deveria ser disponibilizado, e ele quer saber se pode entrar com o processo. Ele poderia entrar, mas ele não vai poder pedir dano moral, ele pode pedir o dano material. Sendo o dano material, que vai ser um valor muito pequeno, eu acredito que seja melhor que ele entre em contato com o PROCON. É o número 151, ele pode fazer, como foi apresentado o PROCON, fazer uma reclamação, ou então pela ANAC, ele também pode fazer esse tipo de reclamação. Não entendo que seja o melhor entrar pela Justiça, porque, de fato, vai gerar um maquinário todo da Justiça para resolver uma questão que é muito simplória. Aí entra aquela questão que você explicou, se for o voo nacional, CDC, internacional, convenção internacional. Bem lembrado. E com relação à convenção, a convenção também estipulou da mesma forma. Ele tem uns prazos em que é necessário que a empresa faça esse atendimento do passageiro. Vinícius, só tenho que agradecer a sua participação aqui hoje nessa Jota Notícias. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Eu que agradeço a você e toda a equipe. Olha, nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre uma decisão envolvendo os crimes de descaminho e contrabando. Não sai daí, eu volto já. Estamos de volta com o STJ Notícias para falar sobre os crimes de descaminho e contrabando. É que, segundo a regra, caso o crime seja cometido em transporte aéreo, marítimo ou fluvial, a pena é dobrada. Mas, segundo os ministros aqui do STJ, o aumento da pena independe do voo ser regular ou clandestino. O Código Penal prevê pena dobrada para os crimes de descaminho e contrabando cometidos em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. A regra foi discutida pelos ministros da quinta turma durante o julgamento de um habeas corpus que pretendia excluir aumento de pena. O processo envolve uma mulher presa no aeroporto de Guarulhos quando voltava de Nova York com joias não declaradas em sua bagagem sem pagar imposto. As peças foram avaliadas pela Receita Federal em 53 mil dólares. No habeas corpus, a defesa sustentou que a causa de aumento de pena só se aplicaria quando o crime for cometido em voos clandestinos e, por isso, deveria ser afastada. Mas o relator da ação no STJ, ministro Ribeiro Dantas, destacou que a legislação vigente não estabelece diferença entre transporte clandestino ou regular para fins de aplicação da norma de pena dobrada. Além disso, o ministro citou precedentes de turmas do tribunal em que a causa de aumento de pena foi aplicada tanto a casos de voos clandestinos quanto de transporte irregular e, por esse motivo, afirmou ser impossível acatar os argumentos de defesa. Réu acusado de tráfico de drogas é absolvido após comprovar que flagrante foi preparado pela polícia. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça absolveu um homem preso por tráfico de drogas com base na súmula 145 do Supremo Tribunal Federal. Os ministros entenderam que houve atipicidade de conduta, quando o fato não possui todos os elementos legais para ser considerado um crime. De acordo com o processo, o homem foi preso em um flagrante preparado por agentes da Polícia Civil de São Paulo. Para confirmar se o acusado traficava lança perfume, a polícia ligou para o suposto traficante e encomendou 10 caixas da droga. No local combinado para entrega, a polícia prendeu o suspeito em flagrante por tráfico de drogas. A Justiça paulista condenou o homem sob justificativa de que o crime de tráfico de drogas é hediondo e permanente. A defesa do acusado recorreu ao STJ. O relator da ação, ministro Nefe Cordeiro, citou outros processos julgados pelo STJ que não admitiram flagrante preparado. Para o ministro, no caso citado, não houve crime, uma vez que a própria polícia encomendou a droga para poder prender o acusado em flagrante. Pedido de vista do ministro Algui Fernandes suspende julgamento do governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel. O governador é acusado de participar de esquema de corrupção e favorecimento ilícito de empresas entre 2012 e 2014, quando ocupava o cargo de ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. O julgamento teve início com voto favorável ao recebimento da denúncia pelo relator, ministro Herman Benjamin. O voto foi acompanhado pelo ministro Jorge Mussi. Com o pedido de vista do ministro Algui Fernandes, o julgamento na Corte Especial foi suspenso e ainda não tem data definida para retomar. E na mesma sessão, a Corte Especial decidiu rejeitar denúncia contra o governador do Amapá, Antônio Valdez Góes da Silva, investigado por suposta participação em esquema de desvio de recursos públicos e fraudes em licitações do Estado. Para os ministros, a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal não especificou concretamente a ligação entre os crimes apurados e a suposta participação do atual governador do Amapá. E o ministro Félix Fischer negou o pedido de liberdade para os deputados Jorge Pisciani e Paulo Melo. Os políticos foram presos novamente após o Tribunal Regional Federal da Segunda Região anular a decisão da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que havia libertado os parlamentares. Segundo o ministro, não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão de liminares para revogar as prisões. Caberá à quinta turma do STJ analisar as questões centrais dos habeas corpus. O STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp. E ainda, acompanhe o que acontece no Tribunal, pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e eu te espero semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri